Os números da indústria brasileira não são favoráveis, não foram favoráveis nos últimos anos e, não obstante haja já uma percepção de melhora no índice de confiança do setor produtivo, é um grande desafio para nós, governadores, presidente Michel Temer, ministros, todos nós que ocupamos cargos públicos e, sobretudo, do executivo, é um grande desafio para nós encontrarmos novos caminhos para desenvolvimento, para ajustes fiscais, para o crédito reduzido, essa quadra que o Brasil está vivendo. É importante que todos saibam que nós recebemos com a herança, recebemos no país uma situação extremamente difícil. O Heitor me disse agora há pouco que a secretária do Tesouro do Ministério da Fazenda, aliás minha conta errânea, o Caixada também, esteve na CNI na semana passada, não consigo ter esta semana, semana passada, nesta semana, na semana passada. E apresentávamos números, os números das contas da União, a situação do país e nós estamos muito confiantes de que, haja vista que o presidente Michel Temer é um homem que veio do Parlamento, nós vamos conseguir aprovar, já na próxima semana, no plenário da Câmara dos Deputados, a pé do teto dos gastos. Isso aí é fundamental, é a nossa prioridade zero para começar a tirar o Brasil dessa letargia em que se encontra, que não deveria estar, mas infelizmente se encontra nesta situação. Nós estamos confiantes pelas sondagens que fizemos, que teremos o número suficiente para aprovar no plenário da Câmara na próxima semana do segundo turno, na outra semana, na semana seguinte do segundo turno e já há um entendimento de aprovar no Senado em novembro. Então, esperamos que até no mais tarde da segunda semana de novembro nós tenhamos essa proposta de venda à Construção aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional. Esse é o ponto inicial das reformas que nós precisamos fazer e que vamos fazer. nós vamos fazer porque o Brasil precisa, o Brasil tem pressa e precisa. Nessa linha, nós estamos reforçando o programa Brasil Mais Produtivo em todos os estados da federação. Esse é o décimo estado em que eu vou pessoalmente fazer o lançamento. A bem da verdade, o programa foi lançado, como disse o Mestre de Cerimônias, e no final de abril deste ano, em nível nacional. E agora eu tenho ido com a equipe técnica do Ministério, que já fez agora há pouco as explicações técnicas para as senhoras e os senhores, para aqueles que estiveram presentes. Nós temos ido em todos os estados para reforçar a importância desse programa. O programa, ele atende empresas, pequenas e médias empresas, de 11 a 200 funcionários, para que os senhores tenham ideia do tamanho das empresas. Ele visa aumentar a produtividade das empresas em um mínimo 20%. Na média daqueles que já participaram, que já tiveram o processo concluído, há um aumento de produtividade de 50%. Tivemos casos até de 80% de aumento de produtividade. É uma consultoria feita em parceria com o MITIC, com o SENAI, com a Apex Brasil, a BDI, BNDES, SEBRAE, entre outros. Investimento de 50 milhões de reais, mas que já existem estudos, e estamos finalizando esses estudos, para que no próximo ano, no início do próximo ano, nós venhamos a aumentar o número de empresas que serão contempladas por este programa. E aí E aí Obrigado.